Na noite desta terça-feira, o Tubarão Futsal tem um grande compromisso na Liga. A equipe da Cidade Azul vai enfrentar a atual campeã da Libertadores de Futsal, a equipe da ACBF de Carlos Barbosa. A equipe gaúcha está em nono lugar na classificação geral com 10 pontos e o Tubarão em 14º somando 5. O jogo está marcado para as 8h30 da noite na Arena Stener Sorato e vai fechar a sétima semana da competição. Essa primeira fase da Liga classifica as 16 equipes que tiveram melhor pontuação. Se o Tubarão Futsal continuar nessa posição, passará para a fase de mata-mata.